Estamos de volta com o Canção Nova Notícias. A igreja celebra neste 6 de janeiro o Dia de Reis. Uma tradição que recorda a visita dos reis magos ao menino Jesus. O sanfoneiro puxa o fole para dar a grande notícia. É Dia de Reis. Chapéu de palha, roupas coloridas, instrumentos musicais e muita disposição. Assim, o grupo se prepara para mais um dia de folia de reis. São seis dias de festa para celebrar o dia que Jesus Cristo, recém-nascido, recebeu a visita dos três reis magos e os coordenadores do grupo tinham que ter reis no nome. O significado para nós que participamos é de gratidão ao nascimento de Cristo e que os três reis magos foram visitar. Sinal de alegria, né? Nasceu Jesus, então vamos festejar, vamos alegrar, né? A cerimônia de reis tem origem na Europa. Foi trazida ao Brasil pelos portugueses. Depois do aquecimento, o grupo percorre as ruas do bairro, entoando versos e fazendo orações que lembram o nascimento de Jesus. A visita é na casa de Dona Lázara. Logo na entrada, ela recebe a bandeira, com símbolos do menino Jesus. É assim há 17 anos. Era a tradição dos meus pais, antes de falecer, porque nós morávamos no interior de Minas, e eles sempre recebiam a folia de reis. Para mim traz muita alegria, uma felicidade imensa, talvez inexplicável. A gratidão pela presença vem em forma de doações. Levar na igreja, para a comunidade, lá a comunidade divide, né? Faz a cesta para entregar para as pessoas. Nos finais de semana, eles vão durante o dia, mas como muita gente trabalha, as visitas costumam ser à noite. É o tempo, é o trânsito, é a chuva, é a distância, então é um pouquinho complicado em São Paulo. Mas a gente sempre tenta manter o máximo aí a tradição, adaptando um pouquinho, mas mantendo aí o máximo a tradição da folia de reis. A tradição católica ensina que em 6 de janeiro terminam os festejos natalinos. Mas a grande notícia da manifestação do Senhor permanece. A gente sempre tenta manter o tempo de dejeitos. Pasamos. Tchau.